Aí você esperou passar o carnaval, esperou passar a páscoa e falou, não, agora sim eu vou começar a correr. Agora eu vou começar do zero a correr nesse esporte novo pra mim. E aí você foi lá no Google, como a maioria das pessoas, e colocou. Como começar a correr do zero de forma segura? Apareceu nesse vídeo e é isso que eu vou falar aqui pra você hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabrício Santana, fisioterapeuta. E hoje eu quero ter uma conversa com você, pra você que quer começar a correr, quer ingressar nesse esporte novo, quer ter a corrida como um hábito pra você, mas você sempre ouviu aquela pessoa falar assim, ah, corrida machuca, ah, corrida é só pra se machucar, pra se lesionar, então é melhor nem começar. E eu estou aqui pra provar o contrário, explicando pra você como começar a correr do zero de forma segura. de uma forma que você vai poder começar a correr, de uma maneira que você colha os frutos sem se preocupar muito com o risco de se machucar. A primeira coisa, e quem sabe aquela que você não gostaria de ouvir, mas eu já vou de cara dizer pra você, que você vai precisar de fortalecimento, tá? O fortalecimento, independente de qual seja, ele vai ser sim um dos melhores atributos pro corredor e pra corredora pra ingressar nesse esporte, tá? Por quê? Porque ele é toda a nossa fundamentação estrutural pra aguentar os nossos treinos, é o treino que você está proposto a fazer. Então, não precisa inventar muita moda, tá? Não precisa criar, nossa, eu vou começar agora a academia, eu vou começar do zero, eu vou começar todo dia, não precisa. Uma coisa que é aconselhável é você começar a aumentar a sua corrida quando você já estiver fazendo fortalecimento. E aqui é um ponto importante, porque muitas das pessoas que procuram a Pro Elite ou me procuram na clínica, elas cometem esse erro, que é correr, esperar acontecer alguma coisa, pra daí ver a importância do fortalecimento e começar a fortalecer pra esperar que o resultado apareça. Nisso já se passou de três ou quatro meses e você pode até já ter desenvolvido algumas dores ou até mesmo alguma lesão. Então, o fortalecimento ele é muito importante e principalmente quando ele começa ou junto ou antes do treino da corrida, tá? E aí você pode treinar de duas a três vezes na semana. O básico, não precisa no início inventar treinos muito A, B, C, D, F, treinos específicos de corrida, educativos, exercícios elaborados, não. Você vai fazer o básico de duas a três vezes por semana e de preferência utilizando grupamentos musculares combinados, ou seja, não fazer muitas coisas isoladas, tá? E aí você pode em uma hora fazer uma academia muito bem feita que vai te dar uma estruturação muito boa. E aqui eu acabei de falar, na academia, né? Porque a gente é acostumado a falar academia, mas o fortalecimento ele pode ser qualquer coisa. Treinamento funcional, pilates, dependendo de alguns tipos de funcional, alguns cross training que existem, pode ser utilizado, pode ser utilizado a musculação, tá? E pode ser utilizado algum outro tipo de... o próprio funcional em casa. Só que o que é que eu acho mais interessante? Você buscar fazer isso fora de casa no início para ter o hábito de sair e fazer uma atividade física. O segundo ponto é o seu objetivo. Então, depois de ir para a academia, você vai traçar o objetivo. Bom, beleza, eu quero começar a correr, mas por que eu quero começar a correr? É para a saúde? É para fazer uma distância específica que você me sonhou? É para você fazer uma prova? Você vai pagar uma promessa? O que é? Para que é que você está correndo? Para que é que você está ingressando nesse esporte? Isso é muito importante porque ele vai ser o norte que vai sustentar o treino, né? Vai ser o norte que vocês vão naquele dia que, ah, não estou muito afim de treinar. Pô, eu estou um pouco mais cansado. É nisso que você vai se agarrar nesse objetivo. E, então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de metrificar. Bom, beleza, eu quero para a saúde, tá? Mas é por que para a saúde? É para algum exame específico que você fez? É para alguma taxa de algum exame que você fez e quer melhorar? Porque saúde é muito relativo, mas eu tenho quase certeza que você pensou em alguma coisa específica na saúde. Você atrelou à saúde a perda de peso? É para isso que você quer correr? Então, quando você metrifica uma meta, um objetivo, facilita demais você seguir esse objetivo. Ou é uma distância, nossa, meu sonho sempre foi correr 5 km, 10 km, eu adoraria fazer isso. Porque, então, esse é o seu objetivo, é uma métrica. Ou uma prova específica. Ah, eu paguei uma promessa que eu vou ter que correr a São Silvestre. Beleza, então você vai ter lá uma rústica para fazer em determinado tempo, enfim, tá? E isso é um outro ponto importante, tá? Quando você tem um objetivo, você facilita com que você traça um planejamento. Quanto tempo eu preciso? Quanto tempo é possível que eu consiga fazer isso? E aí, você pode lançar a mão de algumas ajudas, como uma assessoria esportiva aqui, como a da Pro Elite, tá? Que é utilizar as famosas planilhas de treino, né? Que nada mais são do que a programação de todos os seus treinos, tá? Levando em consideração os seus objetivos e o seu histórico, que é muito importante. Diferente de você fazer um treino que, simplesmente, você vai colocar um tênis no pé e você vai sair correndo, muitas vezes, de qualquer forma, eu digo em qualquer forma de estruturação de treinos, né? E você vai acabar não extraindo o máximo potencial que o seu corpo tem para melhorar naquele período. E isso a planilha de treino vai te trazer, tá? Se você ficar com alguma dúvida, eu vou deixar um link aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso, sobre essa planilha de treino. Mas se você não quer fazer isso, ou se você não precisa evoluir, ou você não precisa extrair o máximo do seu corpo, você quer só fazer um treino ao ar livre, desopilar um pouquinho e tá tudo certo. Isso também é muito legal da corrida. O que é indicado é que, primeiro, você não corra todos os dias. Esqueça correr todos os dias. Isso é um mito. Correr todos os dias, para quem está começando, normalmente, tende a dar problema. Então, você vai fazer treinos curtos ou moderados e sempre de maneira progressiva e muito lenta. O que seria isso? Você não vai sair de um dia correndo um quilômetro, no outro dia você vai correr três quilômetros, no outro dia você vai correr quatro, dia cinco, e no dia seis você não consegue andar. Então, é isso que a gente tem que cuidar, tá? Então, seja sempre progressivo. Ah, uma semana, um treino eu fiz um KM, no outro treino você vai lá e faz um KM. No outro treino você faz, ah, peguei uma descidinha, ah, faz um KM sem, um KM. Aí, naquela semana, você juntou todos, que a gente chama de volume de treino, né? Volume semanal. Naquela semana, você fez ali cinco, seis quilômetros e, para começar, tá ótimo. Então, você pode caminhar um pouquinho, correr um pouquinho. Então, você vai dosando sempre. Escutem o que eu estou dizendo. Escutem o fisioterapeuta. Sempre para menos. Estou na dúvida, eu posso um pouquinho mais? Se você acha que pode um pouquinho mais, mantém. Por quê? Porque, normalmente, quando você se empolga, é onde estão os riscos. Ah, significa que eu vou ficar correndo um KM toda hora? Não, mas o seu corpo vai, naturalmente, pedindo mais volume ou pedindo se você seguir de uma maneira um pouquinho mais controlada. Mas, lembrem, lembrem sempre que isso é se você quer seguir algo um pouco mais tranquilo, sem muita pretensão de evoluir tanto no esporte, tá? Você quer utilizar ele mais para uma forma de lazer. Então, se você quiser, realmente, uma distância específica, uma métrica específica, algo que tem tempo, aí eu acho que é mais interessante a gente procurar estruturar isso dentro de uma planilha de treino. Bom, e aí aqui fica uma última dica do físio, tá? Que é escute o seu corpo. Seu corpo sempre vai dizer algo para você sobre os treinos, tá? Então, o que é essa maluquice? O que eu inventei nessa hora agora de falar isso? O último ponto aqui que eu quero passar para vocês, e ele não é o menos importante por estar por último, que é escute o seu corpo, tá? Como assim? O Fabrício enlouqueceu, né? O físio deu a louca no físio e inventou uma loucura aqui. Mas, olha só, escutar o corpo nada mais é do que estar atento a todos os sinais que o corpo vai dar dos treinos, tá? E aí eu vou dizer todos os treinos, tá? Seja de academia, de duas a três vezes na semana, seja de corrida, também de duas a três vezes na semana. Então, toda vez que você fizer um treino, você preste atenção logo depois que você terminou e pense assim, aconteceu alguma coisa? Eu senti alguma coisa diferente? Como que eu estou nesse momento? Eu estou cansado? Estou muito cansado? Estou sentindo meu coração bater na garganta? Estou sentindo, sabe? Estou sentindo alguma pressão e alguma articulação? Sentindo alguma dor, cansaço, alguma cânibra? Enfim, qualquer coisa. O que aconteceu no meu treino que eu acho que não deveria ter acontecido? Isso é escutar o seu corpo. É prestar atenção no que o seu corpo está dizendo. Porque isso é uma das chaves para que você tenha uma redução no seu risco de se machucar. Quando você escuta o seu corpo, nada mais é do que você estar tendo controle da situação. Então, se você está sentindo alguma coisa, alguma dor, algo, você vai tentar investigar para saber o quanto antes o que está acontecendo. E aí, a sua chance de estabelecer uma lesão, de instalar uma lesão, fica muito pequena. Porque você está atento ao que o seu corpo está dizendo. Isso é escutar o seu corpo. Ah, então significa que eu tenho que ficar toda hora indo no físio? Não necessariamente, tá? O que é que eu sempre aconselho? Se você está tendo uma dor ou algum desconforto, que ele é recorrente, ou seja, você treinou segunda-feira. Vou botar um exemplo. Augusto, né? Augusto é um menino que me encontrou na rua hoje e perguntou se eu fazer vídeo no YouTube, tá? Então, vou usar o nome dele aqui como exemplo, tá? O Augusto chegou e está fazendo o treino dele e aí sentiu uma dor no joelho esquerdo. E aí, você analisa. Bom, sentiu uma dor no joelho esquerdo. E aí, você vai acompanhando, ela passa durante o dia, aí você dorme, ela passou. Então, pode ter sido alguma coisa naquele dia, peguei um pouco mais de subida, estava um pouco mais cansado. Aí, você esperou um dia, na quarta-feira, você foi lá e fez um treino de novo. E aquela dor voltou e voltou um pouco mais forte. Então, significa que alguma coisa está acontecendo que você está fazendo ou que o seu corpo não está preparado para fazer. Aí, você descansou um pouquinho, foi lá, fez mais um treino e aquela dor ainda está ali. Se isso acontecer por uma semana, já está na hora de você procurar, pelo menos, o WhatsApp de um fisioterapeuta para perguntar se alguma coisa está acontecendo. E se você está passando por isso e também quiser me perguntar o que pode estar acontecendo, deixa lá no arroba Fabrício Santana Físio, vai lá no direct e coloca, olha, está acontecendo isso, isso, isso. E aí, eu em algumas poucas, breves palavras ali, vou tentar ajudar, tá? Para também não atrapalhar muito o teu dia, tá certo? Então, faça isso, procure o fisioterapeuta. Por quê? Porque a maior incidência de lesões que eu tenho na clínica é por ter empurrando com a barriga aquela lesão. Aquela dor foi aparecendo, foi aparecendo e vai deixando, vai deixando. E aí, aquele famoso, ah não, esperar passa, daqui um pouquinho passa. Ou o famoso, daqui um pouquinho o corpo acostuma. Infelizmente, não é assim porque a gente nunca alivia na corrida, né? Você vai querendo sempre melhorar e você sempre vai querendo fazer mais distâncias ou mais rápido. Isso faz com que o impacto e a sobrecarga da semana, ela sempre esteja constante ou aumente, tá? Então, essa é uma ideia que a gente tem de que, ah, daqui um pouquinho o corpo acostuma, para algumas coisas sim. Mas, para a grande maioria, se você for empurrando com a barriga, ela tende a se transformar em algo um pouquinho mais complicado, tá? Então, se você está sentindo alguma coisa já por uma semana, algum desconforto, não custa mandar mensagem para o seu físio ou perguntar para algum médico que você conhece, principalmente médico do esporte, né? Mas, principalmente de um físio, para que ele te esclareça se aquilo é normal, se aquilo não é. Às vezes, identificar o fator que deve ter acontecido aquilo. Isso é muito importante, tá? Você escutar o seu corpo. Bom, pessoal, espero que com esses quatro pontos eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas, desmistificar algumas coisinhas também e também incentivar a você a começar a correr de forma gradual ou com planilha ou sem planilha, né? Você faça da corrida um esporte e que você goste de esporte, tá? Então, da melhor forma é fazer ele da forma correta, segura, tá? Para que você tenha uma longevidade nesse esporte, tá certo? Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que eu falei ou se você quiser complementar algum desses tópicos, deixa aqui nos comentários que esse ambiente é sempre um ambiente de troca ali e eu costumo olhar e responder para a gente conversar sobre um pouquinho mais, tá bom? Não esquece também de deixar aquele like e também compartilhar para aquela pessoa que está se ensaiando. Ah, não, agora vai. Agora eu vou começar a correr. E sempre que está ali empurrando com a barriga e criando um empecilho, tá? Manda para ela para ver se com esse vídeo eu também consigo convencer para ela entrar nesse esporte que é fascinante, que é a corrida de rua, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui, tá bom? Um forte abraço e até mais, gente! Tchau! Tchau!